Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a lei número 10.711, mais conhecida como a lei de sementes imudas. Essa é uma lei muito importante quando nós vamos tratar da certificação de sementes, certificação de imudas, trânsito de material genético dentro do país e também importação e exportação. Então, nós temos aqui uma aula no canal, já mais antiga, onde nós pincelamos por cima porque foi tratado de várias legislações. Agora eu quero dar um enfoque mais pontual em toda a lei, na verdade em várias leis e nos acordos também, a ata da UPOV, enfim. Então vai ser uma série de vídeos voltada só com esse enfoque específico. Para isso, hoje nós vamos começar aqui a lei de sementes imudas, mas para não ficar muito maçante, um vídeo muito comprido, vamos tratar somente do capítulo 1, que basicamente é os artigos 1º e 2º da lei. O artigo 2º é bastante extenso, então vamos deixar o capítulo 2 para o próximo vídeo. Então, a lei nº 10.711, ela entrou em vigor em 2003. O capítulo 1, ela trata das disposições preliminares. Então, já no artigo 1º, ele argumenta que o que vai ser tratado melhor lá no capítulo 2º, que é no próximo vídeo, é sobre o Sistema Nacional de Sementes Imudas. Então, o artigo 1º diz que o SNSM, o Sistema Nacional de Sementes Imudas, é instituído nos termos desta lei e de seu regulamento. O objetivo é garantir a identidade e a qualidade do material de manipulação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. Então, no próximo vídeo, nós vamos comentar melhor sobre as atribuições, enfim, do SNSM, mas aqui já no artigo 1º já está instituído. E o artigo 2º, ele comenta assim o que se entende, ele dá um parâmetro assim o que a legislação entende como cada coisa, porque quando o legislador vai propor a lei, vai entrar em votação, enfim, é muito importante que não tenha ambiguidade, né, para que o que se esteja tratando ali na lei seja entendido da forma correta como se quis legislar. Então, vamos lá. A amostra. Uma amostra, de acordo com a lei, aqui no artigo 2º, ela é uma porção representativa de um lote de sementes ou de mudas suficientemente homogênea e corretamente identificada, obtida por método indicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o mapa. Então, sempre quando a gente for falar do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, eu vou simplesmente falar mapa para abreviar. Então, isso é uma amostra, ou seja, é uma porção que representa o lote, seja de sementes ou de mudas. A amostra oficial, então, o que seria que faria uma amostra ser uma amostra oficial? É aquela que é retirada por um fiscal, tá? Por um fiscal do mapa, ou um agente de fiscalização e para fins de fiscalização. Então, está lá o caminhão transportando uma carga, um fiscal em algum porto, aduana, enfim, pode fazer essa coleta e aí tem toda uma metodologia, depois vai ser, até a gente pode conversar melhor detalhado, porque isso entra nas normativas, né? Como fazer essa coleta, então, a questão ali de randomicidade, se a semente é transportada em bolsas ou a granel, enfim, tem toda uma metodologia para cada tipo de sementes ou de mudas de como fazer essa coleta, que é claro que o fiscal vai seguir essa metodologia e vai coletar isso para análise. Isso passa a ser uma amostra oficial, tá? Então, o ato de fazer, de coletar essa amostra é conhecido pela lei que trata como amostragem, que é o quê? A amostragem é o ato ou processo de obtenção de porção de sementes ou de mudas definido no regulamento dessa lei para constituir a amostra representativa de campo ou de lote definido. Então, a amostragem, ela pode ser realizada tanto ali, como eu comentei, no carregamento, enfim, no porto, a doana, ou pode ser feito também no próprio campo de produção, ou no viverista, enfim. O amostrador. O amostrador é uma pessoa física, tem que ser uma pessoa física, ou seja, um CPF, uma pessoa física credenciada ao mapa para execução de amostragem. Então, quem é o mapa é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O armazenador é a pessoa física ou jurídica, ou seja, o amostrador, obviamente, vai ser uma pessoa física que vai lá realizar essa amostragem, realizar essa coleta da amostra. O armazenador, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, então pode ser uma empresa que armazena sementes para si ou para terceiros. Então, uma empresa rural, enfim, ou o produtor rural na sua pessoa física, ele pode ser ali um armazenador de sementes. E aí, a semente pode ser dele ou pode ser de terceiro. Pode alguém contratar, por exemplo, o serviço de um armazenador para armazenar ali as sementes ou, enfim. O beneficiamento é a operação efetuada mediante os meios físicos, químicos ou mecânicos com o objetivo de se aprimorar a qualidade de um lote de sementes. Então, por exemplo, vamos pensar assim numa cultura comercial aqui do Brasil muito importante, né? A soja, o milho, o arroz, até mesmo o feijão, né? Então, é colhido lá a semente no campo de produção e essa semente não é simplesmente colheu do campo e está pronto para plantar, não. Passa por um beneficiamento, até mesmo uma peneiragem, enfim. A secagem é considerada um beneficiamento da semente, tá? Retirada de impurezas, enfim. Tudo isso é um beneficiamento. Daí pode ser por meio físico, por meio químico. Nas grandes culturas não é tão utilizado, mas quando se fala ali de sementes florestais ou alguns outros tipos, até de gramíneas, é necessário passar por processos químicos ou mecânicos, uma escarificação, alguma coisa do tipo. É considerado também um beneficiamento. De acordo com a lei. E o beneficiador. O beneficiador é a pessoa física ou jurídica que presta serviços de beneficiamento de sementes ou mudas para terceiros assistida por responsável técnico. Então, sempre tem que ter essa assistência do responsável técnico aqui durante o beneficiamento de acordo com o que a própria lei coloca aqui. A categoria é a unidade de classificação dentro de uma classe de semente que considera a origem genética, a qualidade e o número de gerações quando for o caso. Então, lá mais adiante na lei, nós vamos falar a semente S1, S2, semente certificada. Então, essa é a categoria. ou a muda-base, enfim, é a muda-base, muda-matriz. Então, essa categoria, ela vai ter relação com a quantidade de gerações que já foi passada. E aí, para cada categoria, tem um certo nível, digamos assim, de fiscalização. Então, na categoria, a planta mais base, que é aquela que saiu ali do melhoramento genético, ela tem um controle maior justamente para evitar que se perca aquelas características, seja da cultivar ou da variedade, enfim. Se bem que todas elas têm um certo nível, um rigor mínimo de controle na produção. Mas isso mais para frente a gente vai tratar. A certificação de sementes ou mudas é o processo de produção de sementes ou mudas executado mediante o controle de qualidade em todas as etapas do seu ciclo, incluindo o conhecimento da origem genética e o controle de gerações. Então, esse é o passo que, até o longo da lei, vai ser tratado mais detalhadamente também. Mas a certificação de sementes ou de mudas, ela tem esse controle, como eu acabei de explicar, ao longo das gerações, ali vai tendo um controle do campo de produção, quantidade de gerações que passou, enfim. Agora, quanto ao certificado de sementes ou mudas, esse é o documento emitido, esse certificado é o documento emitido pelo certificador. é o comprovante de que o lote de sementes ou de mudas foi produzido de acordo com as normas e padrões de certificações estabelecidos. Então, para cada classe de sementes ou de mudas, vai ter as normas, os padrões que devem ser seguidos, vai ter a fiscalização, seja no campo de produção, seja no beneficiamento, até a questão da embalagem, enfim. E procedendo tudo corretamente, tudo como deve ser, com origem genética comprovada, enfim, vai ter ali no final o certificado de semente ou de muda, que é o documento que vai atestar, vai dizer, não, de fato, isso daqui é cultivar tal, produzido ali de acordo com as normas da nossa legislação em vigor. O certificador. Certificador é o mapa, a priori é o mapa, ou uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa, que é credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, quem é o certificador? Primeiramente é o mapa, ou uma pessoa jurídica que o mapa credencia para executar a certificação de sementes ou mudas. Então, não necessariamente, 100% das vezes vai ser o mapa diretamente, mas se não for um mapa, se for uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa que realiza essa certificação, essa empresa, ela é credenciada pelo mapa. Então, sempre por trás vai estar o Ministério ali cuidando. Quanto à classe, é o grupo ou, desculpe, é o grupo de identificação da semente de acordo com o processo de produção. Então, isso eu já comentei ali anteriormente, né? O comerciante é a pessoa física ou jurídica. Então, o comerciante que, novamente, pode ser no CPF ou no CNPJ, né? Pode ser pessoa física ou uma empresa que exerce o comércio de sementes ou mudas. O comércio é o ato de negociar, expor a venda, oferecer, vender, consignar, reembalar, importar ou exportar sementes ou mudas. Então, é muito importante isso porque, em alguns casos, a pessoa não tem, ou a pessoa ou a empresa não tem autorização para o comércio e aí, está dizendo, não, mas eu estou só aqui fazendo uma reembalagem, né? Então, isso, de acordo com a definição da lei, já caracteriza o comércio, né? Então, é um ponto, assim, que até uma pegadinha em alguns casos tem que ficar ligado. Quanto a cultivar, a cultivar é, de acordo com a lei, é claro que quando aqui entra questões botânicas, às vezes, dá uma discussão interessante, mas, de acordo com a lei, a cultivar é classificada como a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior, que seja, ou espécie vegetal superior, que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas, e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada, disponível e acessível ao público, bem como linhagem componente de híbridos. Então, a descrição aqui de cultivar é bastante longa, mas eu gostaria de distrinchar aqui rapidamente. Vamos por partes, tá? Então, é uma variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior, ou seja, de qualquer espécie ali das angiospermas, bem-vindo, claramente distinguível. Então, estou falando angiospermas, mas eu espero que tenha entendido. Espécie vegetal superior, não é uma brioca, enfim, ela é claramente distinguível das outras cultivares conhecidas. O que seria distinguível das outras cultivares conhecidas? Então, quando você, vamos pensar assim, quando você tem uma cultivar, por exemplo, uma espécie autógma, então, uma soja, ela, em algum ponto, ela é necessária ela não ser igual a algumas outras cultivares que tem, seja pela folha é filosa, a outra é lisa, pela arquitetura da planta, enfim, pela coloração dos grãos, alguns caracteres mínimos devem ser distinguíveis para essa variedade. então, tem que ter ali uma margem mínima de descritores. Por sua denominação própria, que seja homogênea, então, essas características desses descritores que está falando ali, ou seja, são características da planta ou do grão, seja, enfim, ela deve ser homogênea. O que é homogênea? Então, todas as plantas daquela cultivar tem que ter aquela característica, então, tem que ser difundida ali na cultivar. E estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas, o que seria estável. Ela passa de geração em geração, então, é herdado aquele descritor, aquela característica é herdada, sem que se perca, então, sem ter um... Por exemplo, não adianta nessa geração os grãos são amarelos, na próxima são mais esverdeados, na outra... Então, isso não é um descritor estável, então, ele é estável, quer dizer, ao longo das gerações, aquela característica que mantém. E aí, entra mais uma questão comercial aqui, que seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada, então, quem vai lançar a cultivar, faz os ensaios, publica lá os descritores, e essa publicação tem que estar, obviamente, disponível o acesso público, para que as pessoas, o público em geral, consiga saber, olha, essa variedade X aqui tem tal, tal, determinada característica, ok, é interessante para o meu cultivo, não é? Enfim, então, geralmente, essa publicidade é de interesse de quem está lançando a cultivar, e bem como a linhagem componente de híbridos. Aqui, então, ele trata, a lei trata de forma diferente que a linhagem componente de híbridos, por quê? Um híbrido simples, por exemplo, ele é o cruzamento de duas linhagens, né? Então, essa linhagem, ela vem de uma linha endogâmica, uma linhagem endogâmica, então, passou por sucessivos cruzamentos de alta fecundação, e é claro que esses híbridos também, desculpe, essas linhagens, elas vão ter uma homogeneidade de caracteres, enfim, justamente devido a essas alta fecundações. Tem uma aula no canal aqui quanto a isso, então, não vou entrar em todos esses detalhes, mas, se for uma planta, por exemplo, um milho, que ele é de cruzamento aberto, se deixar, realizar o cruzamento aberto, obviamente, esses caracteres vão se perder nas próximas gerações, mas, de qualquer forma, está dentro aqui do que a lei trata como um cultivar. Cultivar local, tradicional ou crioula, então, aqui tem umas especificações para tratar das cultivares crioula, ou cultivar local, enfim, é uma variedade desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indígenas, com características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas comunidades e que, a critério do mapa, considerados também os descritores socioculturais e ambientais, não se caracterizam como substancialmente semelhantes a cultivares comerciais. então, o que seria uma cultivar crioula, uma cultivar tradicional? É aquela cultivar que já é produzida ali, aqui a própria lei fala, agricultores familiares assentados da reforma agrária ou indígenas, ou seja, populações tradicionais que mantém aquela cultivar ao longo dos anos, então, por exemplo, aqui entra até uma população de milho, por exemplo, que é uma espécie de fecundação cruzada. Algumas plantas vão variar ali um pouco na característica física, enfim, mas, de qualquer forma, vai manter a população de forma geral, ela tem determinadas características e que já está associado, muitas vezes, por exemplo, tem um determinado cultivar de milho que produz uma palha específica para fazer artesanato, ou tem outra cultivar de milho que produz ali o grão que é o melhor grão aqui do país para fazer polenta, enfim, tem essas coisas, sabe, então, é um grão muito bom para fazer pipoca, então, enfim, tem essas características que são associadas a cultivar que ela faz com que essa cultivar tenha um valor muito grande para a comunidade que mantém ela, tanto é que ela é mantida justamente por causa disso, para o seu uso, então, isso se encaixa como uma cultivar local, uma cultivar piola, uma cultivar tradicional, normalmente, está associado também à conservação of barns, já tem um vídeo aqui também no canal, uma aula que fala sobre essas questões, e também, muitas vezes, tem todo um conhecimento tradicional associado a esse vegetal, a essa variedade, a essa cultivar. Ok? Então, também, o que a lei entende como o detentor de semente é a pessoa física ou jurídica que estiver na posse da semente, então, é o detentor da semente, é o detentor é tranquilo. A fiscalização é o exercício do poder de polícia visando coibir atos em desacordo com os dispositivos desta lei e de sua regulamentação realizado por fiscal federal agropecuário do Mapa ou por funcionário da administração estadual, municipal ou do Distrito Federal capacitados para o exercício da fiscalização e habilitados pelos respectivos conselhos de fiscalização do exercício profissional. Está bem, pessoal? Então, isso é muito importante que o fiscal ele tem poder de polícia, então, tem o poder de... quando vai fiscalizar, ou seja, seja o campo de produção, seja o lote, seja a casa, ele tem esse poder de polícia para fazer justamente a fiscalização, então, para poder ter acesso ali a... ao que está sendo comercializado, a semente, no caso, ou a muda, fazer a coleta, a amostragem, enfim, o que ele achar necessário, se encontrar alguma irregularidade ali, pode atuar, autuar, então, e fazer o que é dele por dever, né? Então, quanto a isso, ok. O híbrido, o que é um híbrido? Ele é o resultado de um ou mais cruzamentos sob condições controladas entre progenitores de constituição genética distinta, estável e de pureza varietal definida, tá? Então, um híbrido, por exemplo, como eu comentei ali atrás, né? O cruzamento entre duas linhagens, então, as linhagens são homogêneas, o cruzamento entre elas, né? Vai gerar um híbrido héterozigoso, por exemplo, um F1, que também vai ser homogêneo, justamente porque, por mais que ele seja muito, tem muita heterozigose no genoma, isso vai ser, ele vai estar em desequilíbrio genético, né? Porque tem mais heterozigoto do que o esperado, justamente por esse cruzamento forçado, mas, ele vai estar ali numa condição de homogeneidade. É claro que isso, a partir da próxima geração do híbrido, já vai cair pela metade, enfim, e na próxima para 25%, e assim por diante, né? Justamente por esse, essa maior heterozigose, quando faz ali o cruzamento entre duas linhagens endogrâmicas, enfim, tem toda uma aula aqui também sobre a questão de híbridos, mas, aqui na lei, só estava comentando sobre aquilo que a gente já conversou. A questão da identidade, é o conjunto de informações necessárias à identificação de sementes almudas, incluindo a identidade genética, então, a identificação, enfim, da semente almuda, e as informações que são necessárias, né? A identidade genética, que comenta aqui no final da identidade, é o conjunto de caracteres genotípicos e fenotípicos da cultivar que a diferencia de outras, tá? Então, caracteres fenotípicos, né? São aqueles descritores, inclusive, são caracteres fenotípicos, e caracteres genotípicos, que está ligado ali, pode ser um marcador molecular, enfim, que o perfil molecular, que seja da variedade, que faça com que ela seja diferente das outras, não adianta ter uma variedade que é idêntica à outra que já tem, então, nem pode ser lançado. Quanto ao introdutor, que a lei considera introdutor, é a pessoa física ou jurídica que introduz pela primeira vez no país uma cultivar desenvolvida em outro país, tá? Então, por exemplo, uma cultivar de trigo desenvolvida aqui na Argentina, né? Na nossa vizinha Argentina. Eu sou um agricultor aqui, digamos assim, aqui do Rio Grande do Sul, e eu tenho aqui o solo interessante, eu achei essa cultivar, poxa, é muito interessante, vou introduzir, né? Eu posso chegar lá e comprar a semente e trazer? Não devo, né? assim, corretamente não, eu preciso fazer a importação dessa semente, se é a primeira vez que ela está sendo introduzida no país, ela tem que ser, depois ele tem toda uma, ao longo da legislação, nós vamos comentar mais sobre essa questão da introdução, mas tem toda uma, uma ficha para ser cadastrada, né? De cadastramento a cultivar, para a importação, né? Quando é a primeira vez, né? Então, tem que ficar alguém, alguma instituição, ser responsável pela manutenção, enfim, então, o processo é um pouco burocrático, sabe? Mas uma vez, tendo realizado essa introdução, se torna mais fácil, tá? Então, até mesmo uma pessoa física, ela pode fazer essa introdução. é claro que o custo, às vezes, precisa ser uma pessoa física, talvez, que tenha um interesse bastante grande, Uma área grande, enfim, para produzir daquele grão, ou se for uma semente, né? Ou seja, por exemplo, de uma frutífera, enfim, uma área grande, né? Para a muda. Mas, geralmente, é pessoa jurídica, ou instituições, né? Que fazem essa introdução. O jardim clonal é o conjunto de plantas, matrizes ou básicas, destinado a fornecer material de multiplicação de determinada cultivada. Então, o jardim clonal aqui já sai das sementes, que a gente comentou bastante nessa questão das sementes, é mais relacionado, daí, às plantas que fazem, são propagadas vegetativamente, ou seja, pela estaquia, até pela enxertia, enfim, nós temos ali as plantas básicas, ou matrizes, que são as plantas básicas, que são aquelas que, as mais controladas, digamos assim, logo que saiu do melhoramento genético, ali nós temos a planta básica, e as plantas matrizes que vêm a partir das plantas básicas, mas depois, ao longo da lei, a gente vai discutir melhor essas classificações, e ele é destinado a fornecer material de multiplicação de determinada cultivar, né? Então, enfim, da cultivar que você está trabalhando. Esse é o jardim clonal. O Laboratório de Análise de Sementes e Mudas, ele é a unidade constituída e credenciada especificamente para proceder à análise de sementes e expedir o respectivo boletim ou certificado de análise assistida por responsável TEC. Ok? Então, ele é credenciado, né? Para fazer essa análise de sementes e de mudas. O mantenedor. O mantenedor é a pessoa física ou jurídica, então pode ser um produtor, enfim, ou uma empresa, que se responsabiliza por tornar disponível um estoque mínimo de material de propagação de uma cultivar inscrita no RNC, no Registro Nacional de Cultivares, conservando suas características de identidade genética e pureza varietal. Ou seja, o mantenedor, ele é o curador daquela variedade. Ele é responsável por manter seja a planta, a campo ou a semente de forma a dar suporte para quando for necessário aquela cultivar no mercado e na quantidade que seja necessária. Mas para isso, é claro, tem que estar ali inscrito no RNC, no Registro Nacional de Cultivares. A muda. Muda é considerado um material de propagação vegetal de qualquer gênero, espécie ou cultivar proveniente de reprodução sexuada ou assexuada que tenha finalidade específica de plantio. então, é uma muda de uma planta. Acho que aqui não tem muitos detalhes. A muda certificada. Ela é uma muda que engloba tudo o que a gente comentou, que tenha sido submetida ao processo de certificação proveniente da planta básica ou de planta matriz. Então, a planta básica, aquela mais controlada, digamos assim, normalmente a muda certificada, que é a muda que vai ser vendida lá para... Ah, eu quero implantar um vinhedo. Eu vou comprar muda certificada. Parabéns. Importante. Então, eu vou em qualquer viverista aqui comprar? Não, eu quero muda certificada. Então, o viverista responsável, está trabalhando nos conformes, me vendo uma muda certificada. normalmente a muda certificada, ele produziu a partir de uma planta matriz e veio a partir de uma planta básica. Então, esse é o processo normal, né? E ela vai, e ela somente vem ali da planta matriz, chegou lá e fez? Não. Passa por todo o processo de certificação, que até a gente vai comentar aqui ao longo da lei, não no vídeo de hoje, mas ao longo da lei vai ser tratado como funciona esse processo de certificação. Obtentor. é a pessoa física ou jurídica que obtiver cultivar, nova cultivar ou essencialmente derivada. Ou seja, é o melhorista lá, Então, normalmente é uma instituição, claro, que vai fazer todo o processo de melhoramento genético. Tem aqui, inclusive, uma playlist aqui no canal só de como funciona o melhoramento genético, né? Mas chegou lá no fim do melhoramento genético, eu quero registrar uma cultivada. Então, tem que registrar lá, no RNC, Registro Nacional de Cultivares, posso fazer a proteção dessa cultivar ou não, daí vai ter alguns detalhes a mais, né? E aí, entra lá aquelas atas da UPOV, enfim, que entra outros vídeos que a gente vai ter que fazer mais pra frente pra explicar melhor, mas de qualquer forma, né? o obtentor, ele vai ter, ele vai ser aquela pessoa que gerou, fez o processo de melhoramento genético, gerou uma nova cultivar, que é uma cultivar que se distingue das demais pela margem mínima dos escritores, ou uma cultivar essencialmente derivada. O que é uma cultivar essencialmente derivada? É aquela cultivar que, por exemplo, tem uma variedade de arroz que é muito bom o produto, assim, um arroz excelente, é boa de produção, mas é suscetível ao brusone e o brusone tá causando um problema, enfim, e eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar isso. Essa cultivar, o calcanhar daqueles dela é o brusone. Então, pode vir o melhorista lá, pegar, olha, essa cultivar que não precisa mudar muita coisa, mas essa suscetibilidade ao brusone, que é uma doença, né? do arroz, a gente pode introduzir de outra variedade. Então, vai lá, faz o cruzamento com outra variedade, que não é tão interessante, mas é resistente ao brusone, pega as plantas, seleciona as plantas que mais forem parecidas com a variedade aquela que é do meu interesse, né? Mas, herdaram a resistência ao brusone, cruza novamente, então vai introduzindo um gene de resistência, por exemplo, aqui, um gene de resistência. Então, essa introdução faz vários retrocruzamentos, assim, que você vai introduzindo uma característica nova naquela variedade. Então, ela é uma variedade que é quase igual à outra, mas tem alguma coisinha ali que foi introduzida pelo melhoramento ou foi retirada, normalmente é introduzida, mas pode ter sido algo retirado também pelo processo de melhoramento. então, essa é considerada uma cultivar essencialmente derivada e aí tem toda uma série de direitos e não direitos, digamos assim, que o melhorista vai ter com isso, né? Porque quando lança uma cultivar essencialmente derivada, o obtentor da primeira cultivar, aquela, pode ser que tenha alguns direitos sobre essa também. mas aqui na lei, pessoalmente para saber o obtentor é considerada a pessoa que lança uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada. A planta base é a planta obtida a partir do processo de melhoramento, ou seja, que saiu do melhoramento, sob a responsabilidade e controle direto de seu obtentor ou introdutor. O introdutor é aquele que importou a planta. mantidas as suas características de identidade e pureza genética. Planta matriz é a planta fornecedora de material de propagação que mantém as características da planta básica da qual seja proveniente. Então, aquilo que eu comentei anteriormente saiu do processo de melhoramento a planta básica. A próxima geração, ou seja, a planta básica vai dar origem à planta matriz. Produção é o processo de propagação de sementes ou mudas. Normal. Produtor de muda é a pessoa física ou jurídica, ou seja, pode ser uma empresa que assistida por responsável técnico produz muda destinada à comercialização. Ok? Então, é o viverista, ele vai produzir essas mudas para comercializar. produtor de semente é a pessoa física ou jurídica, novamente, pode ser uma empresa, que, assistida por responsável técnico, produz semente destinada à comercialização. Propagação é a reprodução por sementes propriamente ditas, ou a multiplicação por mudas e demais estruturas vegetais ou a concomitância das ações, dessas ações. Então, essa é a propagação, é a reprodução. Qualidade. O conjunto de atributos inerentes a sementes ou a mudas que permite comprovar a origem genética e o estado físico, fisiológico e fitossanitário delas. Então, a qualidade envolve esses atributos. Então, comprova a origem genética, o estado físico, o estado fisiológico e o estado fitossanitário das sementes ou das mudas que está comercializando. Então, quando você está falando que essa é uma muda de qualidade, o que está querendo dizer? Então, ela tem uma origem genética certificada, uma origem genética definida, está em ótimo estado físico, ou seja, pelo menos em bom estado físico, então, se for um enxerto, enfim, está corretamente realizado, não está, teve uma boa pega, por exemplo. Fisiológico, então, é uma planta, por exemplo, aí vai depender muito da espécie, se tem uma formação de raiz adequada, ou seja, se é formação semente, se não está um grão ardido, enfim, e fitossanitário, que não tenha contaminação de pragas, de doenças, enfim. O reembalador, é a pessoa física ou jurídica, que assistida por responsável técnico, reembala as sementes, tá, então, é importante aqui só para deixar claro, porque é meio óbvio. O responsável técnico, quem é o responsável técnico? é o engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal registrado no respectivo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, ou seja, registrado no CREA, e que compete, desculpe, a quem compete a responsabilidade técnica pela produção, beneficiamento, reembalagem ou análise de sementes em todas as suas fases na sua respectiva área de habilitação profissional. Então, ali ao longo de vários casos que a gente citou ali, sempre é assistido por um responsável técnico, até mesmo a reembalagem, é assistido por um responsável técnico. Quem é esse responsável técnico? É o agrônomo ou engenheiro florestal, tá, que é responsável, devidamente registrado no mapa, registrado no CREA, que vai ser o responsável por acompanhar, por até mesmo fiscalizar e aconselhar, ele não é um fiscal, ele é alguém que vai garantir, digamos assim, para o mapa, olha, isso daqui, todas as normas que o mapa queria, que o mapa pede, foram seguidas aqui na produção dessa semente ou dessa muda. E eu me responsabilizo tecnicamente por isso, então por isso que é importante essa responsabilização técnica dele. A semente. A semente é o material de reprodução vegetal de qualquer gênero, espécie ou cultivar proveniente da reprodução sexuada ou assexuada que tenha finalidade específica de semeadura. A semente genética. é o material de reprodução obtido a partir do processo de melhoramento de plantas sob a responsabilidade e controle direto do seu obtentor ou introdutor, mantidas as suas características de identidade e pureza genética. Então, a semente genética é aquela que ao final do último cruzamento do melhoramento genético gerou foi essa semente genética. Então, ele tem que ser obtido ali, mantido sob responsabilidade e o controle direto do obtentor, o melhorista ou a instituição que fez o melhoramento ou o introdutor se ela foi introduzida de outro país. A semente básica é o material obtido da reprodução da semente genética realizada de forma a garantir sua identidade genética e sua pureza varietal. Então, é aquilo que eu comentei, a semente básica é o que sai do programa do melhoramento. Então, a primeira direção ali é considerada a semente básica. Então, vem a partir da semente genética. A semente certificada de primeira geração aí já é o material de reprodução vegetal resultante da reprodução de semente básica ou de semente genética. Então, a semente certificada ela pode vir normalmente ela vem da semente genética até porque daí você ganha em escala. normalmente ela vem da semente básica que aí ganha em escala mas ela pode ser obtida também a partir diretamente da semente genética. Inclusive, é até, digamos assim, não dá para dizer que é uma qualidade melhor, mas enfim, seria mais pura ainda por cima porque pulou uma etapa, uma geração. Já a semente certificada de segunda geração. Como o próprio nome já diz, ela é um material de reprodução vegetal resultante da reprodução da semente genética de semente básica ou de semente certificada de primeira geração. Então, normalmente, na escala, só para repassar, o que a gente tem? nós temos a produção da semente genética, da semente genética gera a semente básica, da semente básica gera a semente certificada de primeira geração e a partir dessa a semente certificada de segunda geração. e é claro que pode pular alguma etapa, não tem nenhum problema. Agora, semente para uso próprio. Quantidade de material de reprodução vegetal guardada pelo agricultor a cada safra para semeadura ou plantio exclusivamente na safra seguinte e em sua propriedade ou outra cuja posse detenha observados para cálculo da quantidade os parâmetros registrados para a cultivar no RNC que é o Registro Nacional de Cultivares e aí tem uma medida provisória que a gente pode conversar depois que é a 223 de 2004. O que é essa semente de uso próprio, pessoal? O próprio nome diz, para uso próprio. Mas como fazer esse controle? Muitas vezes o produtor, principalmente em pequenas propriedades e com espécies autógomas como arroz, soja, feijão, trigo, enfim, o produtor ele guarda, reserva uma parte da semente para plantar no ano seguinte. Então, a lei ela não obriga o produtor a todo ano ter que comprar a semente dele. Ele pode reservar, então não precisa ser uma semente certificada, já é uma, ali está dentro do campo dele, enfim, não vai estar correndo risco de introduzir alguma doença nova, porque já é a semente dele mesmo. Então, isso é permitido, mas dentro de alguns parâmetros. E aí, por base, obviamente, ele vai ser baseado na área de cultivo, enfim, e ele pode também, por exemplo, produzir em algum lote separado e guardar para plantar. ele tem outra lavoura lá em determinado lugar, em determinado local, ele pode produzir num lugar e plantar no outro desde que todos esses locais sejam do mesmo produtor. Agora, quanto ao termo de conformidade. Ele é o documento emitido pelo responsável técnico com o objetivo de atestar que a semente ou a muda produzida de acordo com as normas e padrões estabelecidos pelo mapa. Então, o termo de conformidade vai dizer, olha, está tudo ok, foi tudo produzido de acordo com o que o ministério está demandando. Quanto à utilização de sementes ou mudas, é o uso de vegetais ou de suas partes com o objetivo de semeadura ou plantio. meio óbvio. Quanto ao usuário de sementes ou mudas, é aquele que utiliza sementes ou mudas com o objetivo de semeadura ou plantio. E quanto ao valor de cultivo e uso, que é o VCU, é o valor intrínseco de combinação das características agronômicas da cultivar com as suas propriedades de uso em atividades agrícolas, industriais, comerciais ou consumo in natura. Então, o VCU, o valor de cultivo e uso, ele é realizado lá no final do processo de melhoramento. Tem até, inclusive, um vídeo aqui do canal, preciso atualizar isso, mas que é comentado ali sobre o VCU, quando vai fazer o registro no RNC, é necessário fazer o VCU. o valor intrínseco de combinação das características agronômicas da cultivar com as suas propriedades de uso em atividades agrícolas, industriais, comerciais ou consumo in natura. Claro, vai depender da cultivar, da espécie que você está trabalhando. Ok, pessoal? E ainda tem, depois de todos esses incisos, ainda temos um parágrafo único aqui para encerrar o artigo 2º, que ele comenta aplicam-se também no que couber e no que não dispuser em contrário a esta lei os conceitos contestantes da lei número 9.456 de 25 de abril de 1997. Então, acho que o vídeo ficou bastante longo aqui, eu tentei passar de forma rápida, mas, enfim, são conceitos que é importante porque ao longo da lei nós vamos, ao longo da leitura dos próximos pontos da lei, nós vamos estar argumentando, trazendo à tona alguns conceitos desses e aí algumas vezes pode ficar ambíguo aqui para a interpretação, então dá para voltar aqui no vídeo, vou tentar deixar com o índice onde está cada conceito e aí fica mais fácil de ser revisado. Ok, pessoal? Se você assistiu o vídeo até aqui, primeiramente, obrigado, parabéns aí para o Antônio até o final e não esquece de deixar o like, botar no curtir aí e se quiser fazer algum comentário, eu agradeço. Muito obrigado. e aí e aí e aí e aí